Olá, meus queridos alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Goretti Wozniak, estamos aqui para mais uma aula de Geografia e hoje a gente vai continuar falando das atividades econômicas do Brasil, dividido por regiões, que a gente tinha já estudado algumas regiões, vamos falar da região sul, então conhecer um pouco dessas características ali relacionadas aos aspectos socioeconômicos, então vamos pensar juntos lá. Primeira coisa ali, lembretes rápidos, tem o material de vocês em mãos para acompanhar a aula, registrem a presença de vocês, de que maneira? Entrando lá na atividade número 1 obrigatória, no link número 1, aí vocês fazem a atividade, enviam e fica registrada a presença de vocês. Façam também as outras atividades do CLESS, realizem elas para que o professor possa acompanhar o teu rendimento. Quem não está conseguindo, ou está tendo dificuldade de acesso, entra em contato com a escola, pega o material impresso, também realiza as atividades e fica tudo certo ali, para que o professor consiga te acompanhar, ok? Então vamos lá para o objetivo da nossa aula ali, identificar as principais características socioeconômicas do sul do Brasil, bem como estabelecer relações dos dados dessa região com outras regiões. A gente já estudou outras regiões, então nós já conhecemos um pouquinho das características socioeconômicas de outras regiões. Vamos conhecer da região sul, vamos falar especificamente dela, e aí a gente pode já começar a estabelecer comparações entre as regiões do Brasil. Certo? Então o objetivo da nossa aula hoje é esse. Primeira questão ali que nós temos que pensar. A economia da região sul, no caso, tem no setor de serviços sua principal atividade, responsável pela maior parte das riquezas dos estados sulistas. Então o setor de serviços contribui significativamente ali para as atividades da região sul, ele é extremamente importante. Todos são importantes, mas quando eu penso em base da economia, em principal característica, eu tenho o setor de serviços como um elemento ali importante. Certo? Também ali o setor industrial se destaca. Eu coloquei três segmentos ali para a gente pensar em relação a essa característica. Os principais segmentos em relação à indústria, metalúrgico, automobilístico e teixe. O automobilístico tem uma importância muito significativa, tem grandes polos ali de produção automobilística na região sul, instalados na região sul, principalmente no estado do Paraná e no Rio Grande do Sul. Então nós vamos ter ali essa influência, né, de todas as atividades que envolvem a indústria automobilística. É bem importante também para a região sul. Certo? A agricultura, por sua vez, é de grande importância para a economia regional e nacional, tendo em vista o quê? Que a região sul é responsável por quase metade de toda a produção brasileira de grãos. Quando eu penso em produção de grãos, quando eu penso em atividade de agricultura, nós temos na região sul uma participação extremamente significativa, vamos dizer assim, para contribuir com a economia do Brasil. Quando a gente avalia ali o setor primário, a contribuição da região sul é muito grande para a economia do Brasil. Responde, ele é quase 50% dessa característica ali econômica do nosso país. Daí a importância da nossa região neste setor, né, no setor primário, na agricultura. Então pensemos em relação a isso. E aí relacionei ali alguns itens que são cultivados, como a soja, né, que é grande, grandes áreas produzidas, grandes áreas de cultivo, o milho, o arroz, o feijão, o trigo, a maçã, a cebola, entre outros itens. Esses são só alguns exemplos do que é produzido na agricultura da região sul e o quanto ela é importante para o Brasil, para a economia do Brasil e para a economia dos estados que formam a região sul. Só lembrando, não esqueceram, né, que estados formam a região sul? Estamos falando da nossa região, estamos falando do Paraná, estamos falando de Santa Catarina, estamos falando do Rio Grande do Sul, certo? Estamos só relembrando ali para quem estava meio perdido, né? E aí vamos pensar em outro setor que é importantíssimo para a economia da região sul. Coloquei, inclusive, ali duas imagens nos slides que elas mostram para nós essa ideia ali de turismo. É um elemento que se destaca, que é importante também na economia, né? Os pontos visitados, nós vamos ter ali um exemplo, a capital de Santa Catarina, né, Florianópolis, que é uma ilha, então, a ilha ali de Santa Catarina, que tem lá suas belezas naturais, que oferece serviços de hotel e outras características ali que atraem muitos turistas para a visitação. Temos também cidades ali que são visitadas. Nos três estados da região, nós vamos ter cidades com esses atrativos turísticos. E aqui eu trouxe um exemplo da cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, que é muito procurada, principalmente no inverno, por ter características que se assemelham a algumas áreas da Europa ali. Então, tem muita gente que vai conhecer também em busca desse frio, dessa característica específica que é proporcionada ali na região da Serra Gaúcha. Então, bacana a gente pensar ali que o turismo faz parte das atividades econômicas da região sul e que é uma característica importante. Coloquei outros exemplos ali, como as ruínas jesuítico-guaranis em São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. Nós falamos lá no início do ano sobre a formação do Brasil, depois sobre a formação da região sul, a ocupação da região sul. E estas ruínas aqui em São Miguel das Missões têm essa característica ali de um fator histórico envolvido. Então, atrai muitos turistas também para conhecer a região. E o Parque Nacional do Iguaçu, que é bem conhecido de todos nós paranaenses ali, que tem visitação de turistas não só do Brasil, mas do mundo todo. É um dos patrimônios naturais do Brasil e do mundo. Então, atrai também ali muitas pessoas para visitar essa área. Certo? Importância ali do turismo. Vamos falar um pouquinho ainda ali do setor primário. A maior parte do espaço territorial sulista é ocupado pela pecuária. Porém, a atividade de maior rendimento e que emprega o maior número de pessoas é a agricultura. Veja que nós temos a pecuária como uma atividade forte, mas a agricultura é a que envolve ali, quando eu penso em geração de emprego e renda, nesses dois, nessas duas divisões ali do setor primário, a agricultura tem maior participação. Certo? A atividade agrícola se distribui em dois diversificados setores que nós vamos conhecer agora. Então, como está organizada a agricultura da região sul? Que característica ali que desenha como a atividade acontece, vamos dizer assim? Vamos conhecer ali. Qual é essa diversidade ali, esses dois setores, né? Como está organizada a atividade agrícola na região sul? Então, pensando juntos lá. Antes da gente conhecer os dois setores, que eu coloquei ali, vamos ver a seguir, mas aí coloquei uma atividadezinha para a gente pensar um pouquinho nesse início ali, e vocês vão completar as frases com base no que nós falamos até aqui na nossa aula. Então, faça uma leitura ali da letra A, letra B e letra C, do que nós falamos, das atividades econômicas ali que desenham a economia da região sul, quais são elas, o que está faltando ali para completar as frases, com base no que nós falamos. Respondo e a gente já volta para corrigir. Legenda Adriana Zanotto 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 E por último ali, pontos visitados ali na questão do turismo são as praias de Florianópolis, ali as belezas naturais de Florianópolis, as ruínas jesuítico Guarani ali de São Miguel das Missões Legenda Adriana Zanotto Por que eles estão separados ali em dois setores? Eu trouxe uma imagem aqui já para a gente entender o conceito de policultura, desenvolvida em pequenas propriedades de base familiar. Então, de modo geral, a policultura, as propriedades são pequenas e é a família que trabalha naquela atividade. Aí nós temos ali uma imagem que mostra outra característica, produção de diversos itens. Então, por isso, policultura, variados itens ali são produzidos naquela mesma propriedade rural. Foi introduzida por quem? Pelos imigrantes europeus ali, destacando os alemães, nas áreas que originalmente eram ocupadas por florestas. Então, conforme a ocupação da região sul vai acontecendo, a gente vai tendo essas características ali da agricultura sendo desenvolvida, certo? Cultiva-se ali principalmente o quê? Milho, feijão, a batata, a maçã, a laranja, o fumo. Então, são alguns dos itens ali produzidos nessa ideia de policultura. Cultivar diversos itens em uma propriedade rural e é agricultura de base familiar. Então, vejam que tem alguns conceitos ali bem importantes para a gente guardar. Policultura, diversos itens de base familiar, pequenas propriedades rurais. Então, esse é um dos aspectos da economia ali da agricultura da região sul, certo? E aí, o outro é a monocultura comercial. Então, como que ela funciona? Desenvolvida em grandes propriedades. Se a policultura, pequenas propriedades, a monocultura, grandes propriedades. De modo geral, a monocultura é destinada para exportação. Então, produz-se lá grandes áreas, né? A imagem mostra ali para nós, são imensas áreas de um único item produzido. Por isso, monocultura, um único item produzido, certo? E aí, nós vamos ter ali áreas no Rio Grande do Sul, por exemplo, com cultivo de soja e trigo, que são destinados ali à exportação, que são no formato de monocultura, grandes propriedades rurais, né? No norte do Paraná, nós também temos monoculturas. E se destacam ali algodão, cana-de-açúcar, a soja também, ela vai estar presente ali em toda a região sul, no formato de monocultura comercial. E a erva mate, que é produto do extrativismo, também tem algumas áreas cultivadas. Então, vejam que são alguns itens e grandes áreas produzidas. Eu tenho uma produção ali, ou é de soja, ou é de milho, ou é de cana-de-açúcar. E as áreas são enormes quando eu falo da produção da monocultura. Então, dois setores diversificados, policultura e monocultura, que caracterizam aí as atividades do setor primário da região sul, né? Pensando na parte da agricultura, de cultivo de vegetais, ok? E aí, vamos juntos lá para uma atividadezinha. Você consegue escrever para mim a diferença entre monocultura e policultura, a partir do que nós falamos aqui, e identificar nas duas imagens que eu coloquei ali, qual é uma, qual é a outra? Então, respondam e a gente já volta para corrigir. E aí, vamos lá. 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 E aí... Voltamos, então, ali com o exercício, para que vocês pensassem um pouquinho, podiam escrever no caderno de vocês, com as palavras de vocês, a resposta ali sobre a diferença entre monocultura e policultura, e identificar nas duas imagens que a gente colocou na atividade ali, se você sabe qual se trata de uma, qual se trata da outra, certo? Então, vamos lá para a nossa resposta ali, ou sugestão de uma coisa. rurais. Então, essas são características da monocultura. Chamada de monocultura comercial, por quê? Porque é destinada para exportação, movimenta ali grandes volumes financeiros e participa significativamente da economia do Brasil. É um importantíssimo setor ali para a economia do nosso país, certo? E aí coloquei já o número 2 ali, desenvolvido em pequenas propriedades de base familiar, lembram disso? Cultivo de vários itens. Então, número 2, estamos falando da policultura. Diversos itens produzidos em pequenas áreas, pequenas propriedades rurais. Quem trabalha, que mão de obra que é utilizada no caso da policultura é de base familiar. Pequenas propriedades de base familiar, diversos itens cultivados. Policultura. O que é importante a gente pensar sobre essas duas formas ali de atividades? A policultura é aquela que fornece a maior quantidade de alimentos, de itens da agricultura para o consumo da população em geral, pela diversidade de itens produzidos. A monocultura destinada à exportação, destinada à fabricação de outros itens que não só a alimentação da população. Então, nós vamos ter ali essas características relacionadas à policultura e à monocultura na região sul e em outras regiões que a gente já estudou, ok? E aí continuando lá, outro setor importante, a pecuária. Então, que características que nós temos da pecuária na região sul. Destaque na criação de suínos ali, o Paraná está entre os primeiros do Brasil, seguido do Rio Grande do Sul, abastece a população e serve de matéria-prima ali para os grandes frigoríficos. Então, é uma atividade econômica bem importante. Os campos do sul ali têm pastagens naturais que favorecem também a criação do gado bovino. Então, a região sul tem grandes rebanhos ali sendo criados, né? Destinados à produção de carne ou a produção de leite também. É significativa a produção de leite na região sul, certo? Nós vamos ter ali na campanha gaúcha, que é uma região lá do Pampa, no Rio Grande do Sul, nós vamos ter a pecuária extensiva. Cria ali, além do gado bovino, gado ovino, né? Criação de ovelhas. Então, nós temos essa, inclusive, faz parte ali dos hábitos e costumes de quem vive nessa região, o consumo da carne de ovelha, até pela facilidade ali, pela atividade econômica que é desenvolvida na região. A região sul tem lá cerca de 18% de bovinos e mais de 60% de ovinos dos que são criados no Brasil. Então, a participação na criação de ovinos é bem grande na região sul, principalmente na campanha gaúcha, certo? A pecuária intensiva também é bastante desenvolvida na região sul e, neste caso, é destinada à produção de leite. Quando eu digo intensiva, é que o gado é criado confinado, em áreas fechadas. Quando eu digo extensiva, é que ele é criado em campos abertos, o gado é criado solto em áreas maiores. Então, essa é a diferença ali da pecuária intensiva, pecuária extensiva, é sempre bom a gente ir relembrando os conceitos. Indústria. Será que a indústria tem participação ali na economia da região sul? Sim, vamos pensar ali. É a segunda da região em número de trabalhadores. Já que a gente vai pensar aspectos socioeconômicos, por que que estamos falando das atividades econômicas? Porque é entender qual é a participação de cada setor da economia para a geração de trabalho, onde as pessoas trabalham na região sul e aí isso vai proporcionar geração de renda, a possibilidade ou o poder de compra da população daquela região. Então, tem a ver com os setores da economia. Por isso que a gente faz esse apanhado geral ali sobre a economia. Também nós vamos ter ali um número de trabalhadores significativo na indústria, além do volume de produção industrial. Então, ela participa tanto gerando mão de obra, ocupando pessoas, quanto no volume de produção, na quantidade de coisas que são produzidas, certo? E aí tem algumas características ali como potencial de geração de energia, as rodovias e ferrovias que interligam a região com outras regiões e os estados dentro da mesma região. Facilitando essa circulação ali, aí acaba proporcionando características positivas para o desenvolvimento industrial também. E pela proximidade com a região sudeste, que é a mais industrializada do Brasil. Então, são algumas características ali que fazem, por exemplo, existir na região metropolitana de Curitiba o maior polo automobilístico da América Latina. Então, nós temos ali várias empresas dentro desse setor automobilístico presentes na região metropolitana de Curitiba. O Sul apresenta também algumas características ali na distribuição. Onde estão as indústrias? E aí, onde elas vão gerar mais emprego, mais trabalho e renda? Então, ali, próximas das áreas produtoras de matéria-prima, nós vamos ter grandes indústrias ligadas diretamente às atividades de agricultura e pecuária, né? Por exemplo, ali, os laticínios e os frigoríficos, né? Que ficam perto ali das áreas de criação de animais ou de cultivo de vegetais. As indústrias madeireiras ali perto de áreas de exploração desse recurso natural. Então, atividade ali do extrativismo, né? Predomínio de estabelecimentos de médio e pequeno porte no interior da região sul. Então, as pequenas fábricas, as pequenas indústrias se estabelecem mais no interior da região sul. E o predomínio de indústrias de transformação de produtos da agricultura e pecuária. São algumas características ali, certo? Durante... aí, quando eu falo do turismo, o que nós vamos ter lá? Só relembrando, a gente já falou um pouquinho, mas vamos só ilustrar aqui. Visita de turistas ali, não só do Brasil, da região sul, mas de outros países, principalmente as praias catarinenses. São muito procuradas ali e visadas por turistas de todas as partes do Brasil e do mundo. Pontos turísticos que são patrimônios da humanidade. Nós também já falamos. Parque Nacional do Iguaçu e as Ruínas de São Miguel são pontos turísticos e que têm ali características de patrimônio natural ou histórico. E aí, as Serras Gaúcha e Catarinense ali que oferecem e incluímos ali Curitiba também, que atraem pela questão gastronômica, pela questão de qualidade e organização dessas cidades para receber turistas, certo? Então, só ilustrando um pouquinho o turismo. Trouxe uma imagem ali para a gente identificar o Parque Nacional do Iguaçu, bem importante para o turismo e para as atividades econômicas do estado do Paraná e da região sul como um todo. Então, está ali ele identificado onde estão as cataratas do Iguaçu, por isso a atração de visitação. Tem lá mais de 250 quedas d'água no total ali do parque e acaba atraindo muita gente para conhecer esta área. Ele foi criado em 10 de janeiro de 1939. Então, vejam quanto tempo ele já está participando aí das atividades na região, certo? E aí, mercado de trabalho. Vamos pensar os setores ali, resumidamente também, relembrando o que a gente falou até aqui, que mais empregam, onde há mais oportunidades de vagas. Finanças e contabilidade ali, comercial e vendas, o setor de TI que tem uma participação ali que perpassa os três setores da economia, porque ele se desenvolve tecnologia para atender a indústria, para atender serviços, para atender comunicação, para atender agricultura. Então, nós temos essa característica ali de participação. E aí, pensando em tudo isso, esse conjunto de coisas, de atividades ali que acontecem, para o desenvolvimento econômico, para geração de emprego e renda. Agora, vamos pensar um pouquinho nos dados socioeconômicos. Quando eu penso ali em pobreza, nós temos um gráfico que mostra para nós essa característica. na região sul, nós vamos ter ali o Paraná com 43%, o Rio Grande do Sul 44%, e Santa Catarina com 13% ali de índices de pobreza, certo? E aí, se eu comparar com outras regiões ali, a região Nordeste é a que apresenta maior número de população com características de pobreza. E a região sul ali está com 8%, certo? Outro gráfico que traz para nós essa ideia dos dados socioeconômicos. Taxa de desemprego. Vamos focar aqui na região sul. Então, 2014 e 2019. Em 2014, 4,1%. Em 2019, ali, 8,1% a taxa de desempregados. Ou seja, cada 100 pessoas, 8 pessoas estão desempregadas. É a média da região sul. Se elevou aqui nos últimos anos, claro que daí tem várias características econômicas que envolvem essa geração de emprego ou não, e aí as pessoas ficam sem trabalho, ok? Igualdade de renda. Olha que interessante. Na região sul, é a que tem a maior igualdade de renda, né? Lembram lá do índice de Gini que mede a diferença ou a desigualdade de renda entre os mais ricos e os mais pobres? No caso da região sul, é a que apresenta a menor diferença entre essa característica ali do índice de Gini, certo? 0,477 comparado ali com outras regiões brasileiras. Participação no PIB. Se eu tenho atividades econômicas, se eu tenho geração de emprego e renda, eu vou ter ali uma produção de riquezas. Quanto a região sul contribui para a produção de riquezas do país? 16,4% é a participação da região sul no PIB do Brasil, certo? Ali a região sudeste que é mais de 50% e as outras que ficam menos. Então, é a segunda maior em contribuição do PIB, certo? Atividadezinha ali para a gente pensar. Observando a tabela. Então, coloquei uma tabela ali sobre a questão do desemprego e aí vocês vão analisar as afirmativas ali e dizer para mim qual está correta em relação ao que a tabela nos mostra, ao que o exercício nos pede. Respondam e a gente já volta para corrigir. Então, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Comparando os dados da tabela e as afirmações que nós tínhamos ali, é possível afirmar que a região sul apresenta a segunda maior porcentagem de crescimento no desemprego em 2019. Está ali a característica da qual nós extraímos a informação, certo? E aí, continuando com essa ideia ali, vamos estabelecer uma comparação entre expectativa de vida em 2005 e em 2016. O que nós vamos ter? A região sul é a que tem a maior expectativa de vida, tanto em 2005 quanto em 2016, só que ela aumentou. Em 2005 era de 74 anos, em 2016 passou para 77,8 anos. E comparando com outras regiões, é a que apresenta a maior expectativa de vida. E o mapa aqui, justamente, é para a gente mostrar se eu tenho lá o destaque para as áreas do Brasil ou para os estados brasileiros que têm as maiores expectativas de vida, os três estados da região sul apresentam maior expectativa de vida em relação a outras partes do Brasil. Taxa de analfabetismo. A região sul está ali com uma das menores taxas de analfabetismo, certo? Vejam lá, comparado com outras regiões, como o Nordeste, o Norte, o Centro-Oeste, então, o sul ali tem as menores taxas de analfabetismo, inclusive, abaixo da média brasileira. Questão da renda per capita, outra característica importante da gente pensar, como é um gráfico conhecido, a gente já vai ali, direto para a região sul. Então, se eu pegar todas as regiões, a renda per capita da região sul é a terceira maior. O que é a renda per capita lá? Renda média por pessoa. Então, na região sul é a terceira do Brasil. Em termos de renda per capita, depois tem região norte e nordeste. E aí, o que nós vamos ter ali de índice de desenvolvimento humano? Se eu penso em todas essas características que nós falamos, geração de renda, expectativa de vida, escolarização, eu vou ter um resultado ali, que é um número, que a gente chama de IDH. Então, o sul detém o maior índice de desenvolvimento humano do Brasil, que é de 831. Isso destacando o bem-estar da população da região sul, em comparação com outras regiões do Brasil. Importante a gente pensar ali na questão do IDH, certo? E aí, mais uma atividadezinha ali para a gente finalizar a nossa aula. Então, leiam ali as afirmações e respondam. Está correto ou não está? Já voltamos para corrigir. E aí, mais uma atividadezinha ali para a gente finalizar a nossa aula. E aí, mais uma atividadezinha ali para a gente finalizar a nossa aula. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto